Governo Lula corta a verba da educação, corta a verba da saúde e cada vez mais mostra que é uma verdadeira fraude. Aliás, pra quem não viu, vai ter uma greve geral nas universidades federais contra esses cortes na educação e o que é irônico é que a maioria esmagadora desses professores e desses servidores que agora vão entrar em greve contra o governo fizeram o L e disseram que o Brasil estava de volta e que agora a gente finalmente teria um governo que valoriza a educação e agora esses mesmos servidores estão insatisfeitos com a proposta de aumento por parte do governo Lula e também com o corte nos repasses às universidades, às bolsas, cortes na educação básica que estão acontecendo agora no governo Lula e mais do que isso, o governo Lula prometeu retomar obras paradas e não retomou nenhuma de 3.700 obras na educação que estão paradas até hoje. Antes de continuar esse vídeo, vou pedir pra você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, deixar seu like pra fortalecer. Lembrando também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, clica no link que está aí na descrição do vídeo, também contribua com o Livro Amarelo do MBL, o link também vou deixar na descrição. E eu tenho uma novidade pra vocês, eu estou oferecendo aí, não eu, mas pessoas qualificadas e pessoas certificadas, oferecendo um curso de educação financeira e de investimento, então você, tanto que não tem nenhuma noção, não sabe de absolutamente nada em relação à administração de finanças pessoais, a mercado financeiro, como você que já tem algum conhecimento, mas quer se aprofundar, eu não estou falando aqui de maluquice, de você ficar rico do nada, de jogo do tigrinho, eu estou falando de você fazer investimentos a longo prazo e não depender do esquema de pirâmide que é a nossa previdência social e não achar que é o governo que vai te garantir alguma coisa quando você estiver mais velho, porque não vai, porque o rombo que nós temos é impagável, né? E pessoas que têm aí 30, 40 anos de idade não vão chegar na idade de aposentadoria e sabe-se lá qual vai ser a idade de aposentadoria, porque nós ainda vamos ter muitas reformas da previdência serem aprovadas no futuro, não vão conseguir chegar na idade de aposentadoria recebendo um salário digno aí por parte do governo, por parte da previdência, para poder sobreviver, então se você quiser fazer parte desse curso, a gente está separando aí em três lotes, esse primeiro lote é o mais barato de todos para quem quiser ingressar agora, clica aí no link na descrição do vídeo que vai aparecer aqui embaixo se você quiser se inscrever, é um curso excelente, vocês sabem que tenho muita responsabilidade com o meu público, não saio oferecendo coisas aqui para vocês que eu não tenho noção do que é, que eu não tenho a certificação, esse curso vai ficar aberto aí por tempo limitado, esse primeiro lote está aberto agora, mas já deve fechar em mais ou menos uma semana, beleza? Vamos lá! Uma das bandeiras da saúde do governo Lula é o programa Farmácia Popular, perdeu cerca de 20% dos recursos para entrega de medicamentos com desconto, a redução dessa ação alcançou 107 milhões dos 140 milhões tirados do Ministério da Saúde. Nessa modalidade, o Ministério banca até 90% do valor dos medicamentos para doenças como glaucoma, Parkinson, entre outras, comprados em farmácias credenciadas. Então, espalhe essa notícia para todos que vocês conhecem que hoje se beneficiam do farmácia popular. Se eles chegarem até a farmácia e não tiver o medicamento que eles precisam utilizar para doenças muito graves e que precisam de tratamento contínuo, doenças crônicas, a visa de sujeito foi graças a esse corte do governo Lula, dos programas mais importantes para a saúde do brasileiro, que é o Farmácia Popular. Um outro ponto, uma redução, um corte de recursos no Criança Feliz, que é o principal programa do Brasil criado durante a gestão do governo Temer para atender a primeira infância, para garantir recursos para a primeira infância, para ajudar aqueles pais que estão batalhando para criar a sua criança, o seu filho, de 0 a 6 anos de idade. O Criança Feliz também sofreu cortes estruturais. Também o financiamento de comunidades terapêuticas, voltadas para tratar as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e de drogas. Vale lembrar, está lá na televisão o Boulos fazendo propaganda de que agora o governo federal está levando recursos para a educação, está levando recursos para a saúde, vai construir hospital federal, vai construir universidade. Pois é, hoje um dos principais problemas da cidade de São Paulo é a Cracolândia e a Cracolândia precisa de investimentos federais, estaduais e municipais em leitos para tratamento de álcool e drogas, que são menos de 200 na cidade de São Paulo quando a gente tem milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas com problemas com álcool, com problemas com drogas, precisando desse atendimento psicossocial e agora esse corte estrutural. O Boulos vai ficar falando por aí sobre as maravilhas do governo federal, enquanto o governo federal atrapalha um dos principais problemas da cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. Nós tivemos uma nota por parte do Ministério da Saúde dizendo que durante o seu governo o orçamento foi turbinado, que não vai impactar o Ministério de imediato, aquela grande balela, aquele velho discurso que a gente já conhece muito bem. Tivemos aí também o MEC, a pasta de ciência e tecnologia perdeu 280 milhões de reais, especialmente as ações ligadas à pesquisa. Então, todos vocês que conhecem pessoas que fazem uso de bolsas de pesquisa concedidas pelo governo federal, saibam, não só a gente paga uma mixaria como bolsa de pesquisa para quem está fazendo mestrado, para quem está fazendo doutorado, para quem está conduzindo pesquisas importantes para o nosso país e não à toa, boa parte dos melhores alunos que nós temos, a bolsa digna fora daqui e a gente perde as melhores mentes do nosso país em razão disso. Mas não só a gente não vai ter o reajuste, como das pessoas que estão recebendo hoje ainda vai ter corte e ainda vai ter atraso no pagamento. Dentro desse mesmo corte, a verba do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, caiu 73 milhões. Além disso, para as ações ligadas a assistência estudantil também estão entre as mais impactadas. Vocês se lembram que o Lula comemorou, logo no início do governo dele, um seria um reajuste da merenda escolar, que era repassado uma piada para os nossos alunos, não dava nem para comprar o chiclete com os recursos que eram repassados, e outra questão é o reajuste do Bolsa Permanência, que também há uma década não era reajustado para os alunos de universidades federais, de universidades públicas, que não têm condições de pagar pelos próprios custos na universidade, que por isso precisam de uma Bolsa Permanência. Essas duas coisas o Lula comemorou como se fossem vitórias do governo dele, mas isso na realidade aconteceu sob a minha gestão na presidência da Comissão de Educação. Eu aprovei essas duas medidas, isso foi completamente apagado aí da história por parte do Lula, do PT, do seu Ministério da Educação, que sequestraram todos os créditos pelo meu trabalho, dos quais eles não ajudaram com um voto sequer, aprovei esses dois reajustes e agora o Lula está cortando a assistência estudantil, está cortando o auxílio para os estudantes que mais precisam das universidades, com aquele todo discurso hipócrita de o filho da empregada vai frequentar a universidade, o filho da empregada não vai ter condição de se sustentar na universidade sem o pagamento do Bolsa Permanência. Além disso, cortou 30 milhões de reais da educação básica, educação básica, educação básica não vai ter dinheiro para distribuir material didático. Hoje, para vocês terem uma noção da tragédia humanitária que é a nossa educação básica, 56% das crianças não sabem ler e não sabem escrever e nunca vão aprender porque agora o governo Lula está cortando até o material didático dessas crianças, elas não vão ter sequer material para poder estudar. É muito bom, Ari, quando você pergunta, fala com um petista que ah, não, votei no Lula por causa da educação, acho que o Lula tem feito um bom trabalho na educação, você pergunta para ele, olha, o que você está achando das obras paradas que foram retomadas pelo governo Lula? O cara não vai ter a menor noção, o cara não vai ter acompanhado nada, vai falar, não, estou achando bom e tal. Pois é, você acha bom o número de zero obras que foram retomadas? É esse o número. O governo Lula, coloca aqui a reportagem da Folha, não reiniciou nenhuma das 3.783 obras de educação básica paradas em todo o país após quase um ano do anúncio para destravar as construções. O governo diz que a demora se dá porque o processo é muito burocrático, que envolve várias etapas, o que é em parte verdade, o processo é burocrático, só que a mentira está em jogar a culpa nesse processo, não é por culpa do processo, o processo já poderia ter voltado, os projetos já poderiam estar sendo prontos para você retomar essas obras paradas sem demorar mais de um ano. E diz que já tem 46 projetos prontos para assinatura de novo termo com o governo federal. 46 projetos de 3.783, menos de 1%. Então está aí mais um vídeo para mostrar que o governo Lula é o governo do corte da educação, é o governo do corte do farmácia popular, é o governo do corte na educação básica, é o governo do corte no tratamento de álcool e drogas, é o governo do corte da assistência estudantil, e tudo isso já está muito bem retratado, gravado e espalhado para que as pessoas não caiam nesse papinho furado de que o governo Lula é o governo que valoriza a educação e que valoriza a nossa saúde. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.